Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal Quem não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e deixa bastante like aí nesse vídeo galera E olha só, hoje nós estamos aqui com o jogo Spider-Man Simulator Que é o novo joguinho aí de velocidade né Então o que é que acontece galera, saiu novos códigos aí Que é muito top cara, e se você usar esses códigos da maneira correta Você vai ficar muito forte nesse jogo cara Então fiquem aí, olha só, primeiro vamos utilizar os códigos aqui Depois eu vou estar ensinando a vocês como vocês usam aí na forma correta Não usem tudo de vez Então vamos lá, vamos colocar aqui ó, nos códigos Ó galera, tem esse novo código aqui ó T4 5k, que é o novo código que acabou de sair agora E ó, como vocês podem ver eu já usei E o que é que ele vai te dar galerinha? Vocês podem vir aqui na loja E vai estar aqui ó, onde fica a loja Aqui nessa casinha aqui ó, bonitinha, pronta Aí vocês vão ganhar 3 boosters desse daqui ó Esse aqui vai te dar o dobro de energia Esse aqui o dobro de speed E esse aqui o dobro de treino na estrela galera Então é muito top cara Então eu aconselho vocês a utilizarem Primeiro esse daqui E esse daqui você tem que pausar depois Então vamos lá, vamos lá E tem outro código também galera, que eu vou acabar de mostrar pra vocês aqui Vamos lá, vamos vir aqui Ah, não é aqui não, é aqui Vamos aqui em código Deixa eu pegar o código aqui pra vocês rapidão galerinha O código é esse aqui ó É, não é o novo mas Eu quero que vocês tentem colocar aí Que eu acho que vai dar certo também O código é esse aqui Chunks grave Que eu acho que deve ser o outro código que tava aí ativo E continua ativo que eu acabei de usar também E ele também vai te dar a mesma coisa galera Como vocês podem ver eu acabei de usar os dois E olha só É, vamos aqui na loja rapidão E como vocês podem ver ó Eu utilizei os dois E ganhei um booster de De cada aqui ó Então como eu usei dois código eu tenho dois Aí o que que nós vamos fazer Eu vou utilizar um aqui desse aqui Primeiro Nós vamos chegar lá na última área que é onde eu tô né E eu acho muito top cara Olha pra isso Uhul Ó Nossa Galerinha Antes eu consegui passar correndo galera Mas atualizou os jogos Ó galera quase Eu queria passar correndo galera Mas não consegui não Então vamos lá Corre, 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 corre E aqui já fiquei mais lento ó Já começou a pesar aqui Entrou neve na bota Olha só galera Tem horas Que compensa você ficar mais nessa área aqui Do que na última que você tá Por quê? Porque tem horas é Por exemplo ali Eu consegui pegar três sapatinhos daquele E dava mais do que um desse Então compensou pra mim ficar mais naquela área Tem horas Então ó Como vocês podem ver ó Esse aqui por exemplo Ó um desse né Ó tá me dando Dois milhões e quatrocentos né Agora vamos pegar aqui O outro ali Vamos pegar três desse aqui Vocês vão ver a diferença Porque Tem horas que você consegue pegar três desse E só consegue pegar um daquele Mas agora eu vou lhe mostrar ó Dois milhões e quatrocentos não era? E eu pegando três desse aqui Quanto é que eu vou ganhar? Ó cinco milhões Olha a diferença Agora Prestem atenção nisso galera Prestem atenção Que é muito importante Olha só Ó Treze mil e quinhentos Ou seja Pra eu poder pegar três botas dessa aqui Eu vou precisar de três vezes mais Esse valor aqui Ou seja Eu vou precisar de Quarenta mil e quinhentos né Deixa eu pegar três aqui Que eu já levo já E já tô ganhando energia É Quarenta e Quarenta e um mil e quinhentos no caso né Pra pegar três sapatos daquele E pra pegar um desse aqui ó Vamos dar uma olhada Aí vamos tirar a diferença Olha só Eu preciso de cinquenta Cinquenta cara Cinquenta mil de speed Pra pegar Dois sapatinhos desse Então compensa Eu pegar E ficar lá naqueles lá cara Até Eu conseguir pegar Esses cinquenta mil Porque Aqui só por exemplo Eu tô com vinte e quatro mil Talvez eu consiga pegar Dois daquele lá Compensa mais Eu ficar lá do que aqui Mas é É isso que eu Eu digo pra vocês galera Vocês tem que tentar pegar Vocês olhem aí O que é que vai te dar mais Entendeu Que aí vai ficar muito bom E agora vamos usar o código aí galerinha Que nós vamos farmar Vamos farmar aí bastante Vamos lá O código não Vamos ativar aqui o boost Tá né Ó Tá aqui já usei Pronto Tô ganhando o dobro de energia Agora eu não entendi uma coisa Pera aí Eu acho galera Que esse daqui é de correr rápido É o dobro de speed Não galera Não 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 Esses dois aqui Vocês só usem Quando vocês juntarem Bastante energia E vocês forem na esteira Que aí vai ficar tudo dobro Então Não recomendo vocês usar agora Não usem tudo junto Não seja afobado E vamos lá Como vocês podem ver Eu posso pegar um sapatinho desse aqui Ó Só posso pegar um só E vamos lá Corre 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 como A velocidade dele tava devagar Olha só o tanto Eu tava pegando Doze mil e Quinhentos e alguma coisa Eu acho Agora eu já tô pegando É vinte e cinco mil É vinte e cinco mil e seiscentos Galera E vamos lá Vamos lá Vamos correndo Ó galera Tô com 127k já de speed E tô Tô ficando forte Tô ficando forte E tô farmando bastante nesse jogo Pra mim tá trazendo conteúdo Desse jogo aqui pra vocês Cara Que esse jogo tá muito Muito top Então vamos lá Vamos lá Vamos correr Vamos correr Ó Ó galera Nós estamos no espaço aqui Cara E eu não posso nem perder muito tempo Que eu tô usando o booster Então Tem que correr Pra ganhar bastante energia Que tá com o dobro de energia E também galerinha O jogo aí Como vocês podem ver Tá com o dobro de speed aí Ou seja Você vai treinar ali É Você vai ganhar o dobro E se você usar os boosters aí Que te dão o dobro também Nossa senhora Vai ser O farm tá muito bom Cara Aproveitem aí esses Esses códigos aí Que tá te dando bastante booster E farmar galera Farma bastante E depois gastar energia Toda de uma vez só Aqui na esteira Mas usando o booster Que aí Nossa Você vai ficar muito forte Vamos lá Vamos lá Corre 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 Já gastei Quase dois minutos Aqui no meu booster E vamos lá Vamos correr Vamos correr Ó eu posso pegar Vamos fazer aquele negócio lá Que eu lhe falei Né galera Vamos lá Eu Pra pegar um desses É 90 mil Ele tá me dando 25 mil Pronto Agora vamos aqui rapidão Vai 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 Pula Corre Nossa Esse sapatão do astronauta É muito pesado Vamos lá Vamos lá Ele tá me dando 25 mil E 600 Se eu conseguir pegar Dois desses Eu acho que talvez Deixa pra mim ganhar mais Ah não consigo Tem que ter 74 mil 74 mil É 144 mil Pra pegar Dois sapatos Daquele ali Agora eu já consigo Pegar dois desses Só que dois desses Não vai compensar pra mim Vamos lá Vamos ver quanto é Que vai dar Vamos 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 Corre meu amigo Olha só galera Como vocês podem ver Tá dando mais Ou seja Compensa mais eu ficar aqui Pegando esses dois sapatinhos Do que eu pegar um daquele Tá dando mais de que lá 27 mil Quase 28 Lá só dá 25 É 25 Então é só aqui Ó Esse sapatão Esse sapatão é muito da hora Vamos lá Vamos formar aqui Corre Corre Aí quando vocês juntarem Juntem bastante Energia aí Juntem bastante Aí vocês vem aqui Rapidão Ó E é só usar Vocês usam Vocês usam Os dois boost Só que vocês só usam Enquanto vocês acabarem Essa energia toda Porque galera Como é o dobro Vocês tem que aproveitarem Aí você chega aqui Usa os boost Aqui ó Na lojinha Usou os dois E pau Bota pra correr na esteira Bota pra correr Aí vamos lá Vamos lá Vamos pegar aqui ó Como vocês podem ver Compensa mais eu ficar Nesse pato aqui Do que lá Porque pra mim poder pegar Dois sapatos daquele Eu preciso de 160 mil De speed Então vai demorar um pouco E aqui eu ganho Mais energia do que lá Ó Vamos lá Corre 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 Pato Donald Agora eu virei O Pato Donald Só que eu tô debaixo Da água aqui Virei um nadador Aqui profissional E vamos lá Vamos correr Vamos correr E será que Se eu pegar Três desse aqui Será que é melhor Pra mim Eu posso pegar Desse aqui Da Ah não Eu acho que eu não posso Arrastar três galera Tinha que ter no caso aí Um 140 de Não compensaria Mas olha só Esses dois últimos aqui Compensa Se você puder pegar Dois desse Ou três daquele É melhor do que você Ficar no primeiro lá E vamos lá Vamos lá Vamos correndo Esse sapato é muito top Cara É pra isso Eu vou pegar Não pra vocês verem Vamos lá Corre 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 Ó É aquele Sei lá É um pé de pata Aqui cara É muito da hora Esse sapato Meu Deus do céu Então galera Era isso que eu queria Mostrar pra vocês Mostrei aí Como vocês devem utilizar Os códigos Os boosts Então Ficou top Cara Essa atualização aí Que veio também Ficou muito top E eles consertaram Algumas coisas Que antes eu conseguia Vim da primeira área Até essa aqui Correndo com sapato No pé Pulando pela Pulando aqui né Eu vinha correndo Correndo e pulava E eu conseguia Agora não Eles agitarem Isso aí Ou seja É mais ruim pra mim Que agora eu vou ter Que vir devagarzinho Mas vamos lá Então é isso aí Que eu queria mostrar Pra vocês Agradeço por vocês Terem assistido Esse vídeo até aqui Peço que deixem Bastante like Se inscrevam no canal Tamo junto É nóis E até a próxima E fui E fui